Se você quiser concorrer a um Playstation 4, ou um Xbox Series S, ou um Nintendo Switch, acesse o primeiro link na descrição, segue a gente nas lives lá que você vai estar participando, e o primeiro link aí na descrição. Então, nós trouxemos aqui alguns detalhes da gameplay de Elder Ring, entretanto eu queria entrar mais a fundo em alguns segredinhos, algumas referências que nós encontramos em Elder Ring, que podem ser extremamente interessantes, e que muitos ali acabam não percebendo, porque são alguns detalhes um tanto assim, secretos, né? Então nós vamos comentar sobre alguns segredos ali, referências, que a gente encontrou nesta maravilhosa gameplay de Elder Ring. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa um pouquinho isso daqui do nosso lado, e vem comigo para o vídeo. Durante a primeira revelação do trailer de Elder Ring, uma das coisas que a gente pôde perceber, foi ali uma criatura que parece uma puma, um leão, que a gente vai enfrentar como um boss. Até aí, tudo bem. A questão é, muito provavelmente, este leão, ele meio que faz ali uma referência a um lobo como o Sif, e a um mestre, talvez um amigo, como o Artorias, que a gente tem no Dark Souls. Por quê? Primeiro que possivelmente eles serão uma figura importante para a história, nós tivemos mostrando eles nesse trailer, nós tivemos aí, no que saiu na versão ali de edição de colecionadores de Elder Ring, uma das coisas ali é uma figura justamente de um rapaz, um cara, um rei, alguma coisa do tipo, com um leão do lado. Isso daí não é à toa, obviamente eles vão ter um papel na história, não é um desenho colocado à toa. Só que não só aqui, como ele apareceu já algumas possíveis vezes dentro do trailer e dentro dessa própria gameplay de agora. Esse rei e seu leão, ele tem tudo barbado, cabelo bem grande, parece realmente uma figura, uma menção ao Artorias e ao Sif. E nós encontramos possivelmente no trailer, nesta imagem, existe um momento que a gente está passando ali, tem um quadro que realmente relembra, né? Mas nessa própria gameplay de agora, é mostrado um quadro exatamente como a arte do Steelbook da edição de colecionador do jogo. É idêntico, né? Aparecem alguns frames e um tanto tampado, mas é possível ver que é realmente o mesmo desenho utilizado aqui. Então sim, este guerreiro, este cavaleiro, talvez ele possa ser até uma das divindades que vai compor o mundo do jogo, uma das divindades que se tornou corrompida, ou simplesmente é algo parte da história que você vai encontrar durante o jogo. Mas de fato, ele parece ser uma figura importante e talvez um dos chefes principais do jogo, porque ele não apareceria tanto em quadros ali da gameplay, como também no Steelbook, no próprio Steelbook aí que vai ser vendido do Elden Ring. Outra coisa está em questão àquele jarro que a gente encontra na gameplay. Esse jarrinho, eu até mencionei ali um pouco sobre o fato de que ele é um sucessor espiritual do Sigmaya ou Sigvord do Dark Souls. Dark Souls, né? From Software, gosta de fazer isso com seus personagens, ele gosta de pegar uns personagens e colocar uma personalidade parecida, ou uma ocasião muito parecida, tá? De vários, né? Aconteceu com o Sigmaya e o Sigvord, por exemplo, são personagens diferentes, mas eles são muito parecidos, tanto em visual, né? Quanto em problemas e situações, né? E por aí vai. E aqui a gente tem algo muito parecido, um pote que está precisando de ajuda e muito possivelmente vai ser um potezinho, um NPC, que você vai encontrar em vários momentos do jogo precisando de ajuda. Exatamente como o Cebolão que a gente encontra no Dark Souls, né? Simplesmente sempre está tendo ali alguma dificuldade, passando algum perrego e você ajuda eles. Então esse pote relembrou muito e inclusive muita gente está comentando que muito possivelmente os dubladores são o mesmo. A voz às vezes parece um tanto, né? Porém está em cenários diferentes, então tipo está eco ali no caso do Elden Ring, mas de fato as vozes até que combinam um pouco. Pode ser, inclusive, o mesmo dublador que vai dar ainda uma sucessão mais espiritual ainda para um NPC um tanto famoso e conhecido em Dark Souls. O Cavaleiro de Cebola veste uma armadurona de cebola. e tipo, bem grande está dentro ali e aqui nós temos uma criatura que é um pote. Pode até ter alguma coisa dentro daquele pote, apesar que ele tenha um braço, mas pode ser uma armadura de pote ou algo do tipo. Enfim, ambos possuem aparências um tanto peculiares e estão em situações muito semelhantes. Outro pequeno segredo que pode ter passado desapercebido por muitos, mas se você assistiu o meu vídeo lá da gameplay detalhada, você talvez já saiba, que são as mímicas dentro do jogo. O molde de baú é exatamente o mesmo molde de baú que nós temos em Dark Souls. E a gente sabe o diferencial das mímicas. Se você tem a corrente ali voltada um pouco para trás, é um baú normal. A corrente virada para frente é uma mímica. E aqui na própria gameplay nós temos a demonstração de um baú com a corrente para trás, onde o personagem simplesmente abre sem nenhum medo, sem checar ou sem bater no baú. O fato é que eles não colocaram um baú tão semelhante, tão igual a Dark Souls, para remover as mímicas do jogo. Então isso é um grande indicador que teremos sim mímicas, tanto pelo visual do baú ser idêntico, provavelmente as mímicas serão muito parecidas, tanto pela posição da correntinha indicando que sim, é diferente do mímico, é um baú normal. Isso daí ficou bastante aí para quem conseguiu perceber esse pequeno segredinho aí na corrente do baú. Outro detalhe e um segredo que pode nos mostrar uma coisa que vai estar dentro de Elder Inc. e muito possivelmente vai estar, porque a gente tem magias muito parecidas já, algumas armas, é piromancias, mão de piromancias. Isso porque quando o personagem vai jogar um co-op ali, o personagem que ele invoca, ao você notar, ele vai estar com uma das mãos mais claras, indicando que possivelmente ele está usando algum acessório, alguma luva, alguma coisa relacionada a piromancias, ou castar, tipos de magia relacionada a fogo. Outro indicativo é que durante o co-op, quando o personagem está equipando um escudo e um machado, se você tentar observar atentamente, você verá que a cor da sua mão não está mais brilhando. Isso porque ele trocou o item que estava na mão dele por um escudo. E existem momentos que ele propriamente casta aquela cabeça de dragão e ele está sem nada nas mãos, então pode ser um indicativo de que aquilo é um tipo de mão de piromancia, aquele dragão pode inclusive estar relacionado a isso, já que é um dragão que cospe fogo, e por aí vai. Então é um grande indicativo de que teremos também algum tipo de acessório, que seja bem parecido ou de fato uma mão ali de piromancias para você castar magias, simplesmente magias de fogo. E visto que as magias estão muito parecidas, você tem um cajado para castar as magias azuis, que eu chamaria, muito possivelmente a gente vai ter uma forma de castar as magias de fogo clássico dos jogos Souls. E para finalizarmos aqui, nós temos um detalhe um tanto técnico, que é a questão das hitboxes. O Dark Souls foi melhorando suas hitboxes com o tempo, muitos falam que ele tem uma hitbox um tanto pulgada em alguns momentos, mas uma das coisas que foi bem elogiada em vários momentos do Sekiro foi sua hitbox. E a gente sabe que Elder Ring aprendeu e bebeu muito do que eles experienciaram, de velha experiência com o Sekiro. E a gente consegue perceber em alguns momentos que a hitbox realmente está bem feitinha, está da hora e muito provavelmente foi adaptada do Sekiro. Então a gente consegue ver essa evolução a princípio um tanto técnica, que passa um pouco desapercebido devido à ação do momento. e a gente acaba não vendo e esse detalhe é um tanto importante, porque a hitbox do Sekiro é extremamente bonita. E meus queridos, esses aqui são alguns segredinhos interessantes sobre o jogo, algumas curiosidades aí um pouco mais detalhadas sobre o jogo. E eu fico por aqui então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, grande abraço e tendo mais eu posso fazer mais coisas sobre isso. Mas por enquanto é isso. Um grande beijo do Popô e fui!